E caro. E caro. Valeu. Marcelo, você pensa em voltar no ArcheAge no 1.7? Tudo é possível. Vontade de voltar no ArcheAge sempre tem porque é um jogo muito bom. Porém, jogar um jogo Patreon que explora com aqueles baús, com aquelas coisas, e com glitz e com exploits... Então vontade sempre tem. Ainda mais com o patch 1.7, que vai ter tanta coisa legal sendo adicionada no ArcheAge. A merda é o que a Trion Worlds vai fazer com o jogo. Se ela vai continuar com essa política, se ela vai arrumar o jogo realmente, se o jogo vai deixar de ser Pay to Win. Por quê? Porque eu não jogo o jogo Pay to Win. Pra mim, jogar jogo Pay to Win é perda de tempo. E infelizmente, com essa política da Trion, Gold Sellers e várias coisas, o jogo acabou ficando meio Pay to Win. E muita gente parou de jogar. Muita, não foi só eu. Muita gente. Vontade de voltar sempre tem. Mas depende mais do que a Trion Worlds vai fazer com o ArcheAge do que com outra coisa. Enquanto isso, tem uma porrada de jogo bom pra jogar, não tô reclamando. Vai ter mulher guerreira, sim, o patch. É a Valkyrie. A Valkyrie. Terra, vale a pena jogar? Tá valendo a pena jogar. Ok. Voltei aqui. Abriu essas propagandas. Eu estou grisalho. Não voltei ao normal. Tava grisalho. Não travou no alce. Por enquanto. Ok. É aqui mesmo que eu tenho que resolver? Ok. Ó, que maneiro. Ele tirando a espada. Deixa eu testar alguns botes aqui. Maneiro, hein? Ele avança no inimigo. Então eu já usei toda a mana, né? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Ó, WQ? W... WQ? Acho que é WQ. E... Nossa. Jorra sangue pra tudo quanto é lado, hein? Desculpe o cachorro da vizinha. A minha vizinha tem seis cachorros no apartamento de um quarto. Tem noção disso? Seis cachorros no apartamento de um quarto. Maneiro, hein? Ele gira de um lado pro outro com a espada. Tá vendo? Com a tecla... Com o botão esquerdo do mouse e com a tecla A e D. Maneiro. Os dois botões da esse ultra-golpe, mas eu não tenho ele ainda. Parece que eu só tô com esses dois aqui. Shift. Ok, pra recuperar. E aqui pra avançar. E esse aqui é o golpe principal. Maneiro. Pode um lado pro outro. Que legal. Só que ele usa a estamina pra fazer isso. Muito maneiro. Maneiro. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Eu acho que eu tenho que matar esses bichos aqui. Mata aí. Era isso mesmo. Eu tenho que tentar fazer a parada da câmera, né? Daqui a pouco eu tento. Esse jogo eu tava vendo na interface coreana dele. Tem como jogar com controle também. Que nem o Tera. Eu só não sei como fazer ainda. Eu não sei ainda. Puta... Ah, tá. Aqui. Eu tinha que usar a poção pra passar essa quest. É que coreana é foda. Bom, pelo menos passei. Vamos lá. Olha só. Aqui na interface de configurações. Na parte de controles. Olha esse símbolo do controle. Dá pra jogar controle de Xbox, eu acho. Só que eu ainda não testei isso. Tá tudo em coreano. Não parei pra tentar fazer funcionar. Mas tem um símbolo de controle aqui. Deve ser legal. Que nem Tera. Jogar com controle. Botei a espada na bainha. Aperta a letra aqui que ele faz um furacão. Não, tá. Aqui ele se agacha. O início do jogo, galera, é meio chatinho. Você tem que ir falando com os NPCs. Eles vão te explicando o básico em coreano. Mas vamos que vamos. Rolam umas cineméticas também. Daqui a pouco vai rolar. Aperta a letra aqui. vocês já testaram o xbox? não sei se vocês estão comentando pronto, peraí não, 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 para de correr filha da puta agora eu estou apertando ctrl 1 e... foi, voltou está meio escuro aqui, mas tudo bem aqui para você colocar os pontos de skill o vídeo ensina isso, você clica aqui aí eu escolho a skill pode ser essa é por isso que ele usa arco ele é meio samurai, mas tem esse arco ele tem uma skill de usar o arco é bom para quando a classe milita em isso para fazer o pull dos monstros aí eu uso esse arco para fazer o pull aqui é aquela bica que ele dá vou pegar isso aqui o arco é shift e r esse esquema de ver as habilidades eu acho muito legal, muito bem feito no black desert o que vocês acham? tá, agora é para eu usar os golpes aqui eu tenho que usar os golpes que... agora, quais são os golpes certos que eu tenho que usar? de ou não sei tem um coreano vou usar tudo aqui para ver o que ele vem fiz nem um step 1 ainda a flecha aqui dando a flechada primeiro eu tenho que dar tab, tá era dar tab, que imbecil você dá o tab que ele pede a primeira vez eu esqueço dessa merda do tab pra começar ah ah a ah o ah 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 Peraí... Deixa eu ver aqui... Vamos lá... Eu gosto de esconder a interface... Fica bonito o jogo, né? Ele vai trombando em todo mundo na estrada, no caminho automático... Eu desanimo não, Kutzen... Olha isso, olha o gráfico, que legal... Muito bom, hein? É o bicho da Quest... Vou dar uma flechada para alguém... O que esse bicho está me falando? Ficou a imagem escura, né? Eu sou filho da puta... Tá... Ele quer que eu fale com ele... Vamos lá... Eu sempre esqueço de falar com Deus... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Valeu... Valeu... O Eterno Nemesis... Isso foi uma coisa que ocorreu quando eu era adolescente, cara... Eu tinha 15 e 16 anos de idade... Foi há muito tempo... Eu não quero falar disso nessa live de gameplay agora... Espero que você entenda... Ficar entrando em assunto pessoal... De coisa que aconteceu quando eu era adolescente... Mas, cara... O que eu posso adiantar para você é o seguinte... Não desista nunca... Tenha fé... Não se deixa bater... E com o tempo as coisas passam e melhoram... É só você não se deixar bater... Você tem que ter força de vontade... Força de vontade... Tem que ter a mente forte... A força de vontade... E não se deixar bater... Se desanimar... É isso... O que eu posso adiantar para você... Foi assim que eu passei todos os problemas... Fé e força de vontade... Amo todo bom brasileiro... Não desisto nunca... Obrigado aí pelas dicas... Hari... An Hikau... Está passando várias dicas do jogo aqui na live... Muito obrigado aí... Pela força... Maneiro... Tem que falar com o bicho do capeta... Coisa feia do caralho... E aí... O que vocês estão achando do Black Desert? Está interessando a vocês? Isso aqui é só o início do jogo, né galera? Eu quero testar... Archer... Eu quero testar Tamer... A Sorcerer foi o que eu achei mais interessante... Porque é um mago que bate de perto também... Matar essas raposas aqui... Pronto... Isso que é maneiro, hein? Aí você fala com o capetinho... Ele te dá... Acho que isso é a quest secundária que eu estou fazendo... Pelo que eu entendi... Você tem essa linha de quest principal... Que é essa aqui... Que está aqui no canto... Mas eu vejo essas luzes no mapa... Quando eu vou lá... Mato... Falo com o bicho... O tipo que completa uma quest secundária... Pelo que eu estou entendendo... Porque está em coreano... Então... Você apenas deduz... Que seja isso... Eu estou dizendo... Eu estou gostando... Eu já disse... Que eu estou achando maneiro... Que eu estou gostando... Mas eu queria saber a opinião de vocês que estão vendo... Como eu disse... É um jogo que tem action... Combate action que eu curto... Tem gráficos muito bons... É um MMO que está parecendo ser muito bem feito... Pelo que eu olhei da loja dele... Parece que ele não vai ser pay to win realmente... Vai vender coisas cosméticas... Então tudo no Black Desert está me interessando... Mas eu queria saber a opinião de vocês que estão vendo a live... O que vocês... Se... O gameplay está interessando... Se vocês estão achando bonito... Ou interessante... Ou está dando vontade de jogar... Coisas assim... Olha lá com o bicho do capeta aqui... Rony Donuts... 007... Black Desert está lindo... O gameplay está muito divertido... Também acho... Só que está de noite agora... Está meio escuro... Eu vou... Clarear um pouco aqui para vocês... Não ficar tão escuro aí... Estou clareando aqui na live... Só na live... Aí... Acho que está bom... Bonito está... Porém não entender nada do que está dito... Escrito me brocha... É... Também... Mas como eu disse... É só para conhecer... Porque ele vai ser lançado no ocidente... No final de 2015... Segundo... As promessas... Ou pode ser que atrase... Eu acho que vai ser atrasado... Eu acho que no ocidente... Somente no primeiro trimestre de 2016... Mas prometeram para o final de 2015... Mas você vai poder jogar em inglês... Aí sim... Covas 1, 2, 3... Está parecendo meio parado... O mundo a sua volta... Parece que nada acontece... Não tem uma vida... Tipo o Guild Wars 2... Mas também comparar com o mundo dinâmico de Guild Wars 2... É sacanagem... Guild Wars 2 é... Tem um mundo dinâmico em volta... Mais foda... Você deve ser jogador de Guild Wars 2... Eu só estou falando isso... Ele está no padrão dos MMOs... O Black Desert... Em relação a essa... Questão de... Quest... Grinding... Vai lá... Fala... Mata... Entrega... Talvez fosse realmente mais interessante... Se a gente estivesse lendo... Lendo... E entendendo a história... Mas como está em coreano... Isso aqui é de Crash... Quando começa o quebra-pau... É muito rápido... Isso eu acho legal... Cara... É... Não... Ah... Guild Wars 2... Ou é esse aqui... Eu não vou comparar MMOs assim... Cara... Cada MMO tem uma pegada... E cada um tem um gosto... E por que cada MMO tem uma pegada... E cada um tem um gosto... Cada um vai descobrir o MMO que mais lhe agrada... Eu não sou de ficar... Ah... Esse MMO é melhor que o outro... Que aquele... Entendeu? Principalmente quando são MMOs bons... MMO é bom... MMO é bom... Rift é bom... Terra é bom... Archeage... Se não fosse as merdas da Triangle Worlds... É muito bom... World of Warcraft... Guild Wars 2... São todos MMOs bons... Mas cada um com a sua pegada... Ficar nesse... Ah... Esse ou aquele... Esse ou aquele... Vai depender de gosto... Esse nem lançou oficialmente... Eu tenho que lançar oficialmente... Jogar em inglês... Pra... Meio que sentir a parada... Mas não tá gostando muito até agora... Tá alto o volume do jogo ainda? Deixa eu abaixar aqui... Pera aí... Procede galera... Tá alto aí? Vai baixar mais ainda... É... Fica só um pouco mais alto... Quando tá no combate... Completou... Completou... O bicho do capeta... Tá querendo falar comigo? Cara... Eu não vou tentar adaptar o controle da Xbox 360 agora... Eu teria que parar pra ver como é que é isso... Eu tô com ele ligado na verdade... Não... Não... Tô... Não... Desconectou... Pera aí... Deixa eu conectar ele aqui... Vamos ver se o jogo reconhece automático... Pera aí... Tô ligando ele aqui... Mas ainda... O Windows não reconheceu... Enquanto isso... Eu vou jogar a química do lado mesmo... Enquanto isso... Eu vou jogar a química do lado mesmo... Galera... Não dá... Pra eu ligar o controle... O Windows não tá reconhecendo... Eu vou ter que fechar o jogo... Eu tô desligando o USB... Ligando de novo... Pra ver se o Windows... Nem tá acendendo aqui... Então eu não vou forçar... Vou continuar jogando aqui... Outro dia... Eu peço com o controle... Vamos ver... Pra lá agora... Tem o mais perto... O controle deve ser bom... Mas... Não tá reconhecendo o controle aqui... Já não me dá... Mas vamos... Tem o menos... O... Tem o menos... Hãi! Hãi! É legal, essas quests secundárias parecem ligam os equipamentos aqui. Interessante fazê-las. Eu vou fazer, antes de ir nesse caminho que ele está me mandando, eu vou fazendo essas secundárias que estão perto aqui. Vamos lá, o que está piscando? Tá, já vi. Olha que maneiro! Morram todos! Isso aí. O que é isso? é só de medo como é que tá o gameplay na live? tá fluido? tá travando muito? tá fluido? como é que tá? ah, eu tenho que matar esse bicho grande aqui, é o líder é esse que eu tenho que matar vou matar o resto só por dimensão essa movimentação rápida eu ainda tenho que pegar mais o costume dos shortcuts que eu tô usando mas quando eu pegar o costume vai ficar muito divertido jogar completei qual a minha velocidade de upload? 3 megas eu tenho que botar aquele vivo fibra ótica pra poder ter uma live de mais qualidade pra vocês minha bag deve tá cheia já quase cheia isso aqui é melhor isso aqui é melhor mesma coisa isso aqui é melhor daqui a pouco minha bag enche vamos lá vai ter que matar esse aqui também esse aqui descreve esse aqui também pronto e o do As2 de vez em quando tem promoção cara mas é um MMO que você só paga você paga o jogo e não paga mais nada é um excelente MMO recomendo a todos mais alguma coisa brilhando nas redondezas tem lá e a coeste é pra ou é pra cá porque ele tá mandando vir pela estrada né tá meio claro o fundo pra vocês eu tô vendo aqui na live tá mais claro do que pra mim é pra é porque eu aumentei muito o brilho do jogo olha a água a água do jogo não é bem feita né Black Desert Arcade dá de 10 a 0 o mar de Arcade é lindo é uma delícia uma das coisas mais legais de Arcade é o jogo no mar é muito legal é é quando eu tinha que ir era pra cá mesmo essa vez meu bag não tá ga cheio é é com é que é é Deixa eu vender aqui. Eu libero a minha bag. Vai vender tudo aqui. Dificilmente eu vou conseguir fazer esse crafting do jogo em coreano. Aquela mensagem ali acho que eu fiz merda, vendi um item que eu não devia vender. Mas já era. Eu não quero ficar de novo com a bag cheia. Isso aqui é pior, eu posso vender essa espada e esse negócio aqui também. Só que ele não compra. Você não compra meu item, Salvador? Tá bom então. Um tchau pra você. Mas eu tô jogando algum MOBA, de vez em quando eu jogo Smite e Heroes of the Storm. São os MOBAs que eu jogo de vez em quando. Isso aqui vai me dar quest. Isso aqui é pra eu descobrir que tipo de... Ah! Tem uma coisa ali atrás que é maneiro. Espera aí. Isso aqui você conserta a armadura. Acho eu. Tá vendo? Aqui deve consertar tudo de uma vez. Que maneiro. É tipo o Black Smith em concerto. Oho? É, os itens são melhores que o meu não. Deixa o comparativo. Ah, vou mostrar uma parada maneira que eu esqueci. Olha esse ogro aqui atrás, esse troll. Olha que bem feito. Olha isso. Eles prendendo essa criatura. Você luta com criaturas tipo essa mais na frente. E piores ainda, mais fortes ainda, tem o old boss. Agora eu estou matando bichinho assim de início de jogo. Olha o detalhe das flechas enfiadas no bicho. Da armadura, olha que maneiro. Ele preso na corrente, a galera. Muito maneiro, né? Black Desert é muito bem feito. Olha isso. Isso eu acho maneiro. Entendendo. 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 para fazer aqui ainda. Aquela Quest é nível 14, caraca. Estou nível 11. Maneiro o cavalo, hein? Olha, a Quest era aqui nesse cara, olha isso. Outra Quest, uma aqui dentro e outra fora. Beleza. Não, vou fazer essa aqui dentro. Olha lá. Tem uma tecla, parece a tecla Q em cima do negócio, e se aperta a tecla Q ele agacha. Ah, maneiro. Isso aqui é para... Que porra é essa? Sei lá o que é isso. Esse é o seu nível de influência. Jogo em coreano, você não entendendo nada é foda. E aí Ah a falar com aquela mulher de novo eu cheguei no ponto onde eu tava no outro jogo com a minha sócio lembra quem tá aqui na live do início e aí o clipe é chancelinho e já chiquei ó e aí e aí e aí Entendi. Obrigado pela dica, Harry e Karo. Tá dizendo que aquele era um sistema de afinidade dos NPCs. Você gasta o Contribution Points, que é tipo o Labor Points do ArcheAge. Só de saber que esse jogo tem um Contribution Points tipo o Labor Points do ArcheAge, já me dá um nó na barriga. Já fico meio preocupado. Não entreguei a quest ainda? O que você quer, sua piranha? Tem que falar com o Homem-Alce aqui, não? Já no fico direttamente. A multidimente de gatos. E nums um... Legal Maneiro Tem as skills novas aqui Muito maneiro Dá pra pegar Dá pra gastar aqui também Dá pra pegar aqui também Legal Olha lá O sistema de afinidades Eu não vou ver isso agora A Steam vai ser só de Black Desert Eu vou encerrá-la daqui a pouco Tá ficando claro Eu vou diminuir a claridade que eu coloquei Senão o jogo vai ficar muito bom Peraí Tô tentando acertar o ponto aqui Pronto É o outro é mais próximo Eu vou fazer isso aqui Parece que Black Desert é Sandbox Ele não deve ser True Sandbox Totalmente Sandbox nem ArcheAge Que não é totalmente Sandbox Então ele deve ser tipo ArcheAge Ser meio Sandbox Mas ele é meio Sandbox sim Mas eu ainda estou aprendendo o jogo Pra ter Mais Certeza dessa afirmação Mas pelo tudo que eu li Que eu escutei Que eu pesquisei do jogo Ele é meio Sandbox Quem perguntou foi O Espiochex Bem-vindo a live E bem-vindo todos a live Vamos lá Agora é pra matar esses bichos planta Vai ser maneiro Isso Acabou? Não é nada É Não é nada Saudação do Sul Lucas Lucas Boss Saudações do Sul Do Nordeste Do Centro-Oeste Do Sudeste Do Nordeste Do Norte Sei que deve ter galera do Brasil inteiro aqui na live Bem-vindo a todos Sejam todos bem-vindos Não Ainda não visitei a casa de nenhum jogador Deve ser maneiro Vamos lá Vamos lá Agora só tem essa aí Olha quanta gente na estrada Está amanhecendo E vamos que vamos Eu estou assistindo alguma série Eu estou assistindo várias séries Estou assistindo de novo Enterprise Eu quero assistir de novo as séries de jornadas nas estrelas Mas agora eu estou assistindo na ordem cronológica Não de lançamento E sim Então primeiro é o Archer É o Enterprise E depois é o Kirk Da série clássica Depois é o Picard Da nova geração É o Cisco Do Deep Space Nine E depois E depois é a Genway Do Voyager São todas as séries de jornadas nas estrelas Enterprise Jornada nas estrelas Jornada nas estrelas Jornada nas estrelas Nova geração Deep Space Nine E Voyager Então estou assistindo o Enterprise Porque eu estou assistindo toda a série de novo Norte e cronológica Estou assistindo Gotham Estou assistindo Rebels Star Wars Rebels Animação Estou assistindo Clone Wars Que eu nunca vi Clone Wars direito De animação Que é antiga Mas estou assistindo agora Estou assistindo The Walking Dead Constantine House of Cards Aquele do Careca com Barbixa Que eu não vi Estou terminando de ver Breaking Bad Estou assistindo várias séries Albion Eu vou fazer vídeo Quando eu tiver acesso Ao Albion De novo Da última vez Que eu vi o Albion Tinha encerrado O Beta E eu não tenho aqui Para o novo Beta Eu não sei Se a empresa Vai me dar de novo Mas eu vou tentar Eu gosto do Diablo É um jogo Que eu queria jogar mais Mas infelizmente Aquela caverna Do Cubo Maluco Esses maquinários Assim lembram As geringonças Dos Dwarfs Do Skyrim Lembra muito Isso aqui Cheguei Vou fazer de novo Essa porra Fica bem fluido Nesse sistema Eu gostei Que eu estou ajeitando O áudio Do meu fone Vamos lá Agora é aqui Vamos ver A cinemática De novo Se eu vou jogar De novo The Elder Scrolls Online Yuri Game Me perguntando Vou No dia 17 de março Estou louco Para testar de novo O jogo realmente Como deveria ter sido lançado Depois de tanto tempo Esse lançamento prematuro Para tirar dinheiro Da galera Por causa do hype Do The Elder Scrolls Online Levaram um ano Praticamente arrumando o jogo Agora eu vou testar de direito Não dava para jogar Quando ele foi lançado E ficar pagando mensalidade Para você testar o jogo Para os caras consertar o jogo Então agora Que eu não vou pagar também Eu já tenho O The Elder Scrolls Online comprado Eu comprei a versão Imperial Agora eu vou testar direito E trazer para o canal As minhas impressões Valeu as dicas aí Han Hikaru Han Hikaru Tenho que aprender a falar isso Olha lá O Tamagotchi do inferno Evoluiu O bom de boca Ele está pedindo Para eu falar com ele Você não tinha evoluído Tamagotchi do inferno Ah tá Então tá Deixa eu ver aqui A distância dessa Vou fazer essa aqui Primeiro mesmo Acertou o Han Hikaru É isso aí É igual a porcaria de Skyforge Fazendo você comprar a conta Para testar o beta É Spionics Eu fiz um vídeo Sobre Skyforge Que eu coloquei hoje No canal Ontem né Já passou da meia noite Não sei se você viu Eu falando exatamente isso Eu vou comprar Vou gastar 55 pau No pacote menor Para testar o jogo Para a galera A grana Que eu não estou podendo gastar Mas eu me sinto Na obrigação De comprar o jogo Para testar para a galera Como canal de MMO né Então vamos que vamos Agora eu vou matar aqueles bichos Para testar para a galera Tem um porco aqui esquisito, olha isso Tem um porco aqui, tem um porco aqui 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 E aí, completei não? Completei Acho que eu completei, completei E aparece ali no canto também Agora falar com o tamagotchi do capeta Ah, tem que escolher um porco aqui Muito bonito o jogo, né? Amanhecendo assim, olha que gráfico maneiro E aí, tem um porco aqui Ele vê que o framerate sobe quando tem menos planta em volta Quando tem muita planta e o framerate cai É quando tem menos planta no campo de visão É um porco aqui, né? É um burro É, senhores, vão arrumando um PC melhor aí E aí, vamos ver que no final do ano, vai ter Black Desert no final do ano no ocidente Vamos ver Vamos ver Nossa, o bicho tá indo lá pra ponte que partiu Olha que lindo o jogo Muito bom, né? Qualidade gráfica do Black Desert Vamos ver É isso Parece um Giant aí correndo com o negócio nas costas. É isso mesmo. Um jogador montado. Dá carona, tio. Tô a pé. Give me money, please. Pra comprar uma bag. Um Gold pra comprar uma bag. Ai, meu Deus do céu. Entrar na caverna do Escafandói do Judah. Ah, esse aqui é aquele... Pera aí. Vamos lá. Fui pegar o item dele, a minha bag tava cheia. Agora não tá cheia. Acho que agora eu peguei as pedras pra encantar o item. Acho. Que a próxima quest vai me dar isso. Não tenho certeza. Mas tá divertido. Tô gostando. Deixa eu ver aqui. A próxima é longe. Mais próxima. Longe. Eu gosto de ver a distância pra não ter que ir lá, fazer a caixa na ponte que partiu e ter que voltar depois. Eu tenho que fazer essa e essa. Essa primeiro. Essa é nível 15. E essa é nível 10. Essa aqui eu selecionei mesmo. Ah, então vamos. Vamos lá. Uma água aqui. Ah, aquilo que eu vou chegar perto do mar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ou se o Black Desert tivesse um mar bonito que nem a ArcheAge, hein? Sinto falta do mar do ArcheAge, é muito legal. Uma das melhores coisas do jogo, né? Ele não mergulha, né? Eu consigo nadar, pelo menos ele não morre que nem no Skyforge, mas ele não mergulha. Bom, galera, a parada é a seguinte. Foi aí duas horas de live, Black Desert pra vocês aí. Eu acho que já deu pra ter uma boa noção do jogo. Eu espero que vocês... Olha ele molhado, olha o papel molhado. Eu espero que vocês tenham gostado aí da live. Tenha se divertido, tenha se informado. Estejam curtindo. Há um Warreler. E é nessa paisagem aqui de final de praia que eu me despeço de vocês aí. Agradecendo a audiência. Muito grato aí pela audiência. Até as próximas lives. Que provavelmente eu farei de outros jogos. Eu não quero ficar sempre fazendo a live de um jogo só. Então quando eu fazer live de outro jogo, não adianta ficar assim. Ah, você vai jogar tal jogo? Por que você não joga tal jogo? Não vou, galera. Eu vou jogar aquele jogo e pronto. E vou fazer live de uma, duas horas, no máximo. A não ser que eu me empolgue. Mas a ideia pelo menos é essa. Pra eu voltar a fazer live com mais frequência aí pra vocês. Mostrando jogos diferentes. Tá bom? É isso aí. Muito grato pela audiência. Muito grato pela presença. Muito grato pelo prestígio de vocês estarem aqui assistindo o meu canal e do Twitch TV, né? Vocês estão no meu canal. E também se eu botar isso no YouTube, vai também essa live pro YouTube aí. Eu vou dividir em duas. Eu vou dividir na live da Sorcerer e a live do Blader. Pra não ficar um vídeo de duas horas no YouTube. Vai ser um vídeo de uma hora, já é muita coisa. E é isso. Valeu. Muito grato. Até as próximas. Me siga no Twitter e no Facebook, que eu sempre aviso quando tem live, nos dois. E também na comunidade. Eu tenho uma comunidade aberta. Eu não coloquei aqui na descrição do Twitch TV. Eu tenho que colocar. Porém, tá na descrição de qualquer vídeo meu o link da comunidade aberta. Faça parte dessa comunidade aberta. O pessoal fica trocando ideia de jogo, trocando dica. O pessoal se ajuda. Coloca coisa engraçada. Coloca novidade. Eu coloco muita coisa também. É bem legal a comunidade lá. Tem as regras, como sempre. Vocês sabem como eu sou. E é isso. Muito grato, galera. Valeu pela presença. Boa noite. Um excelente final de semana a todos. Eu pretendo fazer mais lives no final de semana. A partir de agora, posso fazer live a qualquer hora. Me dá na veneta, que nem deu agora. Eu abro uma live. Rodou tudo bem. Fico feliz com isso. É isso. Valeu. Beijo a todos. Que a força esteja com vocês. Até a próxima live. Grato pela presença aí, galera. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Todos os dias, vários vídeos novos. Dê um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon com o sistema de assinatura mensal com o meu canal com vários benefícios. E seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte, seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon e ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo.